Olá meus amigos, a Cariúcha, após a sua cirurgia que foi de emergência, ela tirou 14 miomas e agora se pronuncia nas redes sociais, emocionada, ela chora. Vamos conferir o vídeo aí. Oi gente, estou gravando esse vídeo aqui para os meus fãs, meus seguidores, estão tudo preocupados comigo. Eu não posso falar muito que me dá falta de ar. Hoje eu saí da CMUTI, estou viva, graças a Deus, tirei os miomas. Em breve eu estou aí para falar com vocês, mas continuem orando por mim, que cada dia que passa eu estou me recuperando mais. Já saí dos aparelhos e queria muito agradecer todo o carinho dos meus fãs, dos meus seguidores, do SBT, do Focalizando. Queria mandar um beijo para os meus colegas que eu estou sentindo muitas saudades, dos meus colegas de trabalho, do Léo Dias, das camareiras. Da faxineira Chile. Muita saudade de vocês, viu? E em breve eu vou estar aí, se Deus quiser, na fé de Deus. Porque como eu falei com a minha mãe hoje, eu vivo de milagres. Deus tem um propósito na minha vida. A resposta é que eu vivo de milagres. Beijo, em breve eu estou aí, viu? E aí E aí E aí E aí E aí E aí